Tudo bem? Estamos de volta, língua portuguesa, regência verbal, um capítulo matriz, um capítulo fundamental na sua preparação. O contato com a regência verbal te diz, você está na sintaxe e está lidando com um dos principais capítulos em que se cria uma interdependência muito grande. Então a lição da crase depende da regência, o uso do pronome o, do pronome lê depende da regência, voz passiva tem tudo a ver com regência e há daí vários itens, direta ou indiretamente, itens relacionados à regência. Regência é muito importante, eu sempre chamo a regência de capítulo matriz, capítulo mãe, porque tem esse poder de fazer com que capítulo alheio seja beneficiado com a lição atual. Capriche, a regência é muito importante. Chegamos a um ponto em que você precisa estudar os verbos e as suas regências. Ah, mas andei dando uma olhada, são milhares de verbos. Vou decorar. Não, não dá. Nem se tivesse duas cabeças, não dá pra decorar. Percebam isso. Percebam isso e notem que coisa maravilhosa. A teoria da regência verbal, ela é de uma pequenez assustadora. Quando você estuda o predicado, estuda os tipos de verbos que temos, VL, VI, VT, nossa, são três tipos de verbos para milhares de verbos e a grande maioria verbos transitivos. Então nós temos uma teoria pequenininha que dá conta de milhares de verbos. Opa, bom sinal, bom sinal. É algo que a gente tem que perceber que há, sim, uma certa repetição estrutural de verbo a verbo. O que nos conduz a um certo uso, e aí prevalece a intuição, um uso em que aquilo que falamos é, na maioria das vezes, condizente com a teoria, condizente com as regras gramaticais. Gosto de, concordo com, opto por, acredito em, refiro-me a. Bom, eu nunca estudei. Antes de usar isso daí, eu usaria com tranquilidade. Isso você faria com quase todos os brasileiros. Então é óbvio que há muita regência boa aqui dentro de nós, o que é maravilhoso. O que é maravilhoso. Porém, há um grupo que se mantém fortemente na tradição gramatical como registro entre o que o brasileiro fala e o que a gramática prescreve. E aí, há uma inadequação, há um desajuste. Nós falamos uma coisa e a gramática prescreve outra. A banca diz, pô, se eu colocar o verbo concordar, só por ter nascido no Brasil e falar o português, ele já vai acertar. Não dá pra usar o verbo concordar. A banca prefere colocar o verbo em que nós temos grande dificuldade de perceber o erro. A forma como usamos flui para o pecado, flui para o indevido. Assisti o jogo, errado. Obedeci o regulamento, errado. Cheguei na aula, errado. Sacaram? Então nós temos um bom grupo de 10 a 15 verbos que vocês precisam ter contato. Serão os verbos que têm grande recorrência nas provas e aí você tem que tomar consciência do porquê. São verbos que nós não podemos deixar soltos, já que o que temos como projeção mental destoa do que a regra prescreve e determina. Aquilo que você soltou, escrevendo ou falando, pode estar destoante daquilo que a gramática exigirá. Então não tem como fugir. Por uma questão de sobrevivência, vá à luta, domine a regência desses verbos. Tá bom? Nós vamos passar pelos principais e focando o problema, né? Não vamos ver todos, mas já nos mostra um conjunto mínimo que você tá ligado, né? Tá ligado. Olha aí, ó. Verbos, então, como assistir, só que não é uma coisa única, né? O verbo assistir, por exemplo, tem quatro sentidos. O número dois ali, o aspirar, tem dois sentidos. Então tem que ficar atento a esses verbos que têm mais de um sentido. Os verbos que têm mais de um sentido, eu tenho que estar focando, né? Colocar foco na qual que é o verbo assistir que eu tô usando. Qual o sentido que ele tem? Porque mudando o sentido, pode haver a mudança também na regência. Então, ah, é o verbo assistir com o sentido de ver. E é lógico que na prova você vai ter que calcular o sentido que a banca estimulou, né? Pra você ali calcular. Ah, teatro, filme, pressupõe que é o sentido de ver. Você não tava lá, né? Assistência. Você não era o contra-regra do teatro. Você não trabalhava como cameraman, né? Na televisão. Então não é esse o sentido de prestar assistência. Sim, de ver. Então assistir ao filme, né? Assistir ao teatro. A banca vai te levar a essa percepção. Qual o sentido, né? Que tá ali. Às vezes cria confusão, sim. Mas na maioria das vezes é muito claro, né? O médico assistiu. Então a gente nota que essa é médico é no sentido de prestar assistência. Tá legal? E o que está aí é o conjunto que mais erramos também. Então eu selecionei pensando nisso, na gravidade da falha. Então acompanha comigo. Olha lá. Assistir. O verbo assistir com o sentido de ver é um verbo que exige a preposição a. O correto é assistiu ao jogo num assunto muito próximo, avizinhado de nós, a crase. Ele assistiu a partida. Haveria obrigatoriamente o acento grave. Então quem assiste no sentido de ver assiste a algo, assiste a alguma coisa. Já vamos aproveitar também pra dizer que muitos vão emparelhar o verbo assistir e o verbo ver. Ah, eles são sinônimos. Sinônimos é da semântica. Eles têm o mesmo sentido. Mas quando você pega cada um deles e bota pra construir uma oração, cada um deles vai produzir sintaxe distinta. Então não é porque eu uso verbo assistir com o sentido de ver. São sinônimos que necessariamente você vai tê-los na mesma regência. Claro que não. Então é assistir ao jogo. Assistir é VTI. Ver o jogo. Ver é VTD. Olha que loucura, né? Muitos vão criar, assim, alguns ajustes inadequados. Ah, mas o verbo ver é o sentido igual ao assistir. Mas na hora que você coloca no papel, cada um vai pro lado. Assistir ao jogo. Vi o jogo. Verbo assistir, VTI. exige a preposição A. Verbo ver, VTD. VTD não exige preposição A. Por falar em VTD, vamos combinar uma coisa? Falou VTD, acabou a conversa. Falou VTD, não tem mais o que falar. Nós vamos conversar alguma coisa quando for VTI. Então quando eu disser o verbo ver é VTD, acabou a conversa. Cada um pode ir pra sua casa, seguir sua vida, não tem mais o que falar. Agora calma lá. Opa, esse verbo é VTI. Então calma. Quando é VTI, a conversa se estende. A conversa vai trazer mais detalhes. Mas qual que é a preposição que ele... Porque se é VTI, exige preposição. A conversa tem que continuar. Agora estão vendo que bacana? Falou VTD, acabou a conversa. Você já entendeu que não exige preposição, acabou o problema. Olha que bacana, né? Vamos tirando o peso das costas, vamos andando com mais suavidade. O problema está no VTI. Então observem comigo. Verbo assistir com sentido de ver é VTI. A conversa é VTI. Qual preposição exige? Exatamente. Preposição A. É isso que eu tenho que estar atento. Verbo aspirar. Ah, professor, é aspirar, cheirar? Não, cheirar não. Não é sorver, não é? Não é no sentido de respirar, não. É no sentido da alma, sentido da aspiração, do desejo. É no sentido de querer, no sentido de objetivar. Nesse sentido, que não é o sentido nasal da palavra, não é no sentido de respirar o odor, respirar o perfume. Não é. É no sentido de alma. E a alma é complicada, né, gente? O aspirar com sentido de desejar exige a preposição A. Ele aspira ao cargo. É um VTI. E se em vez de cargo ali fosse, por exemplo, ele aspirou a vaga, teria o acento grave. Porque o verbo rege a preposição A. Olha que legal como a preposição A vai criando uma lógica. Quando você chegar à crase, aí é hora da grande convenção, todo mundo reunido, todo mundo pensando na mesma coisa. Mas já com o histórico de aproximação com a preposição A. Não é? Verbo avisar. Verbo avisar é um problema, gente. Verbo avisar é um problema. Por quê? Sem alterar o sentido, ele tem duas regências corretas. Repito. Sem mudar o sentido, ele tem duas possibilidades de construção. Você vai ter a regência 1 e a regência 2. Porém, nascemos no Brasil. A nossa índole é uma índole de fusão, de misturas. E como é uma mistura coletiva, nós temos a índole da confusão. Olha que maravilha. Pega aqui, vai lá. As nossas comidas é picadinho, é feijoada, é arroz carreteiro. O que é arroz carreteiro, gente? É o que sobrou do churrasco. Pica, 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 põe tudo, né? Então, vejam quantos pratos vêm, tudo diluído, tudo misturado, tudo junto, para que você nem veja o que é, né? É bacana. A nossa natureza é essa, de misturar. Essa é a exportação que nós devemos fazer ao mundo. Nós estamos preparados para fundir, para misturar. Confusão é com o brasileiro. Então, o verbo avisar. Opa, o verbo avisar. E detalhe, hein? Não é só o verbo avisar, não. O verbo avisar está aqui representando outros verbos, como avisar, cientificar, certificar, informar, impedir, proibir, permitir. Tá legal? Você vai notar que isso flui. O importante é você ter coordenação motora. Coordenação motora. Nessa frase que nós estamos analisando aqui, ó, ele avisou o aluno. Opa! Esse cara aqui, que é o aluno, já é o objeto direto. Já é o objeto direto. Então, quem avisa, avisa alguém. Essa regência está sendo usada. A regência que nós vamos falar de regência 2. Quem avisou, avisou alguém. E o elemento avisado vai cumprir um nobre papel de objeto indireto. Então, avisou alguém de algo, sobre algo. A preposição a ser usada é até variável, mas é ali que nós vamos ter que usar a preposição. Então, ele avisou o aluno do dia da prova ou sobre o dia da prova. Aí as combinações são várias. são possível usar o sobre para ficar mais claro, né? Até a gente percebe o porquê surgem outras preposições no lugar do de. O aluno do dia. Parece que tem o aluno da noite e o aluno do dia. Então, para evitar essa confusão, ele avisou o aluno sobre o dia da prova, acerca do dia da prova, em relação... Mas eu tinha que entender que aquela questão de lacuna ali que nós acabamos de preencher, ela trouxe algo que eu precisava deduzir. Ali vou pôr ou não vou pôr preposição? Analisando o primeiro objeto, eu noto que ele está na parte não preposicionada. Ele avisou alguém. Então, quem avisa, avisa alguém de algo, sobre algo, em relação a algo, acerca de algo. Mas o aluno é que me deu a orientação que o outro tinha que ser preposicionado. Então, nós precisamos ter uma leitura refinada e uma coordenação motora. Nós não podemos fazer uma frase com dois objetos indiretos quando usamos o verbo avisar. Nós não podemos usar dois objetos diretos quando usamos o verbo avisar. Então, tem a regência 1. Tem a regência 2. Mas você tem que escolher. Ou faz uma ou faz a outra. Vamos estudá-las. Olha lá. Regência 1. Quem avisa, avisa algo, alguém. É aquela regência clássica, a mais tradicional que existe. Inúmeros verbos transitivos diretos e indiretos trazem essa regência número 1. Então, está aí o verbo avisar dentro dessa faixa. Agora, cuidado com a regência 2. Porque aí nós vamos ter avisar alguém de algo. Ou, dependendo da confusão que esse de algo possa criar, avisar alguém sobre algo, acerca de algo, em relação a algo. Se eu fosse colocar aqui o nome das criaturas, olhem lá, o algo é objeto direto, o alguém, objeto indireto, na regência 1. Agora, quando eu vou para a regência 2, o alguém, eu uso como direto. E o algo, que é a coisa avisada, eu uso o preposicionado. Gerando, portanto, um equilíbrio. Um é direto, o outro é indireto. Ou, o contrário, um é indireto, o outro é direto. Gerando, então, uma coerência entre os dois objetos. Por isso, tem avisa, avisa algo a alguém ou avisa alguém de algo. Tá bem? Então, além do verbo avisar, lembre-se que você tem verbos como informar, certificar, cientificar, proibir, impedir. E tem mais alguns. O que é importante é você guardar essa coordenação motora entre regência 1 ou regência 2. Então, observem que o correto seria regência 1. Ele avisou o dia da prova ao aluno. Quem avisou, avisou algo o dia da prova a alguém, ao aluno. seria bacana que se você olhasse bem essa regência 1 e entendesse que o que eu sublinhei ali é a orientação pra observar o objeto direto ou, ao aluno, o objeto indireto. Será que você já tá lendo essa parte gramatical? Me dá curiosidade. Será que você entende que o algo avisado é o dia da prova na regência 1? e ao aluno é a quem se avisou. Tudo isso que tá na regência 1 eu posso reconstruir na regência 2. Ele avisou o aluno, aí vira o direto, avisou alguém de algo, sobre algo. Ele avisou o aluno do dia da prova, sobre o dia da prova. Tá bem? R1, corretíssima. R2, corretíssima. O que eu não posso fazer é o que nós vemos no terceiro exemplo. Quem avisa, avisa a alguém de algo. Aí não pode, porque aí teria dois objetos indiretos. Tá bom? E é bacana a gente perceber o seguinte. Professor, vou ser sincero, eu nunca tinha visto isto antes. Ok. É a hora em que você vai conviver. Aquilo que nós nunca estudamos antes, nunca aprendemos, vai exigir um pouco mais de convivência. Agora, é impossível aprender. Não. Eu sou exemplo disso. Eu fiz duas faculdades, as duas ligadas a palavras, uma de letras, outra de jornalismo. Nunca me deixaram exercer a carreira de jornalista. Só professor é que deu certo. Parece que Deus olhou pra mim e falou, você tem vontade, né, João, de ser jornalista. Vai lá estudar. Mas nunca será. Será sempre professor. Eu escolhi. Parece que Deus me conduziu para a pedagogia e hoje, né, não me arrependo jamais, sou muito feliz. Mas estão percebendo isso? Terminei duas faculdades e só dava certo da aula, da aula, da aula, até que apareceu concurso público. E eu não queria ser professor, porque eu ia ser jornalista. Jornalista cultural. Falar de literatura, falar de cinema, de teatro, né, de coisa gostosa. Restaurante, né, convidado para ir lá discutir, degustar comida, né, assistir um filme, que está sendo lançado. É isso que eu queria. Aí, professor, notem que isso que você está vivendo aí, eu vivi também. Você acha que eu sabia tudo o que eu estou ensinando? De jeito nenhum. Isso ocorre na minha vida aos 24 anos. Precisão e querência. Eu quis aprender. Era uma necessidade, a precisão. E daí, é muito legal. Você começa a estudar, a rever, né, volta, pesquisa. Então, foram três meses de preparação para dar aula. Fui dando aula, mas sempre produzindo material e tal. Foram três meses de imersão. E, às vezes, é isso que você está vivendo agora. Então, professor, o verbo avisar ficou confuso. É a primeira, a primeira olhada que você está dando. Com a idade que você tem, com as necessidades que você tem, calma. Agora o foco está ligado. Tá bem? Vamos ver mais um? Vamos lá? Então, o verbo avisar e família, verbos que têm o mesmo uso, merecem atenção. Chegar, ir e voltar. Cuidado. Porque no dia a dia o brasileiro usa chegar em, ir em, voltar em algum lugar. Quando a norma culta exige chegar a algum lugar, ir a algum lugar, voltar a algum lugar. Então, se ali eu uso ele chegou cedo na escola, seria um erro de regência. O correto é ele chegou cedo à escola. Isto é o correto na norma culta. Verbos que trazem ideia de movimento, de deslocamento, verbos que exigem a preposição a. Tá bem? Ah, o verbo esquecer e lembrar, gente. Cuidado. Cuidado. Por quê? Eles vão ter, sem alterar o sentido, dois usos corretos. E esses dois usos corretos dependerão os pronomes átonos. Pronome me, te, se, os pronomes átonos. Então, quando eu escrevo eu esqueci, é uma regência. Mas se eu escrevo eu me esqueci, é uma regência completamente diferente. Então, eu tenho que dizer assim, puxa cara, eu esqueci a grana. Olha o calote. Eu esqueci a grana. Mas se eu disser eu me esqueci, eu me esqueci da grana. O que faz o brasileiro? Mistura. O brasileiro vai lá e mistura e diz, por exemplo, eu esqueci do dia do seu aniversário. Eu esqueci do dinheiro. Me desculpe. Não. É, eu me esqueci, ela diz, eu esqueci do dinheiro. Ele não usa o pronome átono e usa a preposição. Tem até o famoso filme, hein gente? Esqueceram de mim. Então, o correto seria esqueceram-me ao pronome átono. De mim. Nessa frase, o verbo esquecer não está sendo usado como pronome átono. Então, numa prova, numa questão de lacuna, você tem que bater o olho e falar, opa, ali, só está o verbo esquecer, não está o pronome se. Então, aí ele é VTD. Quem esquece, esquece algo. Aí o correto seria, ele esqueceu a data da prova. Se aparecesse o verbo esquecer-se, ele se esqueceu. Ele seria da data da prova. Então, é essa teoria que você precisa ter na memória, né? E olhem que curioso, esquecer e lembrar são antônimos e tem exatamente o mesmo problema. Se ele esqueceu, ele esqueceu algo. Porém, se ele se esqueceu, ele se esqueceu de algo. Só o verbo esquecer é VTD, mas o verbo esquecer-se é VTI exigindo a preposição de. Vira esquecer-se de algo, esquecer-se de alguma coisa. Tá legal? Nós vamos passar de um bloco ao outro, na volta vamos dar sequência a esses verbos tradicionalmente problemáticos na vida e principalmente na prova. Até lá! Tchau!